Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandades Lembrando que o segundo episódio, o primeiro você tem que passar no canal pra ver aqui É uma série nova junto com o Delete, não, vou mostrar pra vocês Junto com o Apu, o Delete e eu É uma série muito legal, enfim, mais explicações do primeiro episódio Hoje eu quero fazer um desafio pros meninos aqui Acho que isso é menino, né? Não sei bem o que isso daqui é, né? Delete, mas né? Vamos ver no que vai dar Enfim, eu vou lá falar com eles e a gente pode resolver isso melhor, beleza? Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante E quem não é inscrito, por favor, se inscreve no canal Dá uma chance, eu tenho certeza que você vai gostar Comenta alguma coisa legal, agora eu vou lá com o menino Sarve meu povo Sarve, vocês estão bons, gente? É, bom demais Vocês passaram a noite bem aí na vila abandonada, como foi Mano, eu senti um pouco de aranha perto da minha cama, mas já, tá tranquilo É, então eu pisei aqui numa areia, eu caí num buraco aqui Cara, essa vila aqui é a vila das trepes, tá ligado? Tipo, você anda, o chão cai aos seus pés Olha isso aqui Pra falar a verdade, eu nem sabia que isso aqui, mano Ah, rapidinho, aproveita Ó, eu peguei essa casa aqui, ó O Delete pegou aquela Escolhe alguma casinha pra você Pega um baú e guarda tudo, tudo Você fica, tipo, comida e picareta no inventário, tocha, tá ligado? Tá, beleza Calma aí, deixa eu dar uma olhada em qual é a maior de todos Ô, eu vou querer essa aqui, hein? Apesar de que ela tá cheia de T de aranha, mas essa... Não Ó, algum de vocês, exemplo Eu já tenho diamante, mas aquele meu diamante eu deixei no baú, ok? Guarda tudo Não é pra levar minério, tá bom? Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou guardar tudo dentro do baúzinho, dentro da minha casa Mano, tá cheia de T de aranha aqui, ô LG, me peça o teu tesouro um pouquinho Ih, tá no meu baú Ó, minha casinha tá pronta aqui Minha casinha é um mirj, um mirj Tá aqui, ó Agora eu só preciso saber o quê? Ferramenta boa, vai Tocou de madeira aqui ainda, vocês acreditam? Não, eu tô com espada e picareta de ferro aqui, já Tô satisfeito Tá, ô LG, sei que é o cara aí que tá com o desafio na cabeça Me diz, eu posso levar pedra, carvão, que eu já tiver ou não? Ó, carvão não, faz suas tochas já As tochas pode levar? É, ó Ó, o que eu tô levando? Espada e picareta de ferro Comida, né? E 40 tochas Recomendo levarem só esse tipo de coisa Nada que vá dar vantagem Tá, vou levar a tocha aqui então Zigue-digue-dum 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 Pronto, cadê tu? Do nada, tá ligado? Cadê tu? Sumiu tudo Tá, leva a cama também, gente Ô, de casa Aí! Onde é que vocês estão, gente? Tô, mas aqui não, mano Vou levar uma cama extra Vamos se encontrar aqui no estábulo Tá, vai, vai, vai Pera aí, o LG tem que passar a ideia do que é a competição que ele tá pensando É o seguinte Hoje é a pré-competição Todo mundo tem o objetivo de conseguir 5 diamantes, correto? Por isso que ninguém levou minério A regra é a seguinte Na hora que você conseguiu 5 diamantes Você tem que voltar pra sua casa o mais rápido possível E sair do servidor Depois que você achar, você sai, ok? Daí você pode praticamente ir na outra calma Outra regra Você só pode pegar ferro Até dar o suficiente pra fazer uma armadura completa Aí se você quiser um machado e uma pau Uma espada, picareta, se precisar Mas não é pra esbanjar ferro É só o necessário Outros minérios como carvão, ouro, essas coisas Pode pegar Mas não vai contar pro próximo desafio que é o especial E foca em diamante Não pode ser menos que 5 E não pode passar de 5 Se você achar 6, não pega Só pode pegar 5, ok? Mas pode mais Você pode marcar as coordenadas pra ir lá pegar depois, né? Pode, futuramente Mas também não vai poder usar no desafio do próximo vídeo, ok? Tá Alguma dúvida? Calma aí Eu tenho uma dúvida ainda Redstone, lápis lazuli Esses outros minérios não é pra pegar Se você quiser, você pode pegar Mas você vai guardar eles Porque ele não vai contar no próximo desafio Igual aquele diamante que eu tenho Eu tenho aquele diamante Bom, agora todo mundo pode ir pra própria cal Ou vocês querem ficar juntos? Eu vou pagar minha cal, acho Acho que dá pra cada um ir sozinho Então vamos cada um pra sua cal Boa sorte pra todo mundo E que o melhor vença Que o pior Perca Vamos lá, vamos lá Pronto, aí já saí da cal com esses fedidos aqui, ó Queria levar essa fornalha aqui Mas não pode Não, aqui ó, uma caverna Boa, já começamos bem Eu ia falar alguma coisa, bobeira Mas nem precisei falar Bom, já vou pegar esses carvões aqui, ó Deixa eu eliminar aqui Ó, chamo o ferro aqui Já vamos pegar pra fazer armadura Pra não morrer também Tem que pegar pedra também Pra ela fazer armadura Não, pedra é fornalha, é verdade E assim a gente vai indo, galera Vamos se equipando aqui Se preparando pra tudo Deixa eu ver se algum deles tá aqui perto Ah, eu já explodiu o creeper Tem alguém lá embaixo Caverna, chama a caverna Boa, eu não peguei madeira Hum, não sei se dá madeira Eu vou subir e pegar madeira Porque eu percebi que vai ser uma coisa Bem útil aqui nesse processo Porque senão eu não posso fazer fornalha E sem fornalha Eu não vou conseguir avançar O que eu preciso Nossa, é muito legal jogar assim Em grupo Que dá pra fazer essa competição Eu acho tão legal essas coisas Ó, aqui tem uma casa Será que na... Aqui tem crafting table Já vou roubar Não sei quem quer, mas vou roubar Pronto, consegui Agora já posso lá minerar de volta Bom, aqui é o buraco que eu aputava Que é o mesmo caminho do meu Então acho que não tem problema Vem por aqui E ele deixou ferro pra trás Eu não tinha pedra ainda Ah, eu usei, né Nossa, os dois já acharam Tô ficando pra trás, galera O Apu já pegou diamante? Não, mas 5 ele não pegou Não, 5 não Impossível Camada é 17 A partir daqui já pode ter diamante, galera O que tem aqui? Nada Lápis azul e ferro Camada aqui 12 Tá, aqui já pode ter diamante, gente Só explorar agora Aqui tem diamante? Não Eu que botei aquelas pedras? Deixa eu ver Ah, o Apu acabou reto pra cá, beleza Vou deixar aberto Vai que o Creeper mata ele É bom pra mim Tá bom, aqui é um lugar bom pra ter diamante Mas pelo jeito não tá tendo aqui Senão eu já teria visto, né Tá, vamos pro próximo lugar, então Bom, se o Apu ainda tá minerando aqui A gente sabe onde ele tá Então significa que ele não tem 5 diamantes O Creeper explodir também é muito bom Porque já ajuda quebrando alguns blocos Caraca, o Apu tá muito avançado Ele vai ganhar aquele diamante lá, então É, pelo jeito, infelizmente o Apu vai ganhar O cara teve muita sorte Tem alguém ali, só não sei quem que é Olha a mina que ele explorou, gente Aqui vai ter diamante Não Meu Deus, sério que eu vou perder? Não, perder eu não vou Minha reta, gente Diamante, 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 galera A parte boa é que eu já tenho a conquista de diamante No meu Minecraft, então eles não vão saber quando eu ganhar Um, dois Bom, temos dois, pelo menos Já é o começo, falta três só agora Aqui tá iluminado com tocha Aqui foi de onde eu vim Ah, oba Oba, bom Fiquei sabendo que alguém precisa de uma encomenda de madeiras Urgente Acho que eu também não sei o nome Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó Ah, é você que tá explodindo o mundo de Creeper Não, ela tá presa Eu não tenho madeira nem picareta Mano, eu juro pra você, véi Tem um monte de Creeper explodindo Calma aí, eu vou tentar descer aí Tá perigoso aí embaixo ou não? Eu tô cavando pra cima reto Ah, beleza Eu tô cavando pra cima Na mão Abaixo Eu tô cavando pra baixo reto Quase morri uma hora, você acredita? Ô, mas já conseguiu? Eu já consegui, véi O cinco? Eu sou menino rápido, véi Mano, eu achei uma veia de diamante Que tinha mais de cinco Eu só peguei o cinco pra completar a missão Cagada Dá madeira aí Pega E eu vou te dar um presentinho aqui, LG Só porque eu sou um menino Opa, já ajuda bastante Não me lembro o presente Então, brigadão aí Nossa, meu Deus Valeu, meu querido Tu tem informação do Delete? Não, ainda não Mas assim Nada que uns diamantinhos Não pague uma informação extra Tu já ganhou um diamante do concurso, bobo Ok, eu vou sair daqui Boa sorte aí, LG Obrigado, obrigado Ué, você fica explodindo todos os Creepers aí, véi Eu tô construindo os negócios Tava ali arrumando a minha casa E só ouvindo Pô, pô, pô Pior que não Tava tentando achar algum Fala Algum lugar seguro, sabe, pra ficar? Mano, nesse meio tempo Eu reformei a minha casinha Tipo, tirei as teias de aranha Fiz o meu set de ferro E peguei um pouco de madeira E plantei aqui na frente da minha casa Ah, você fez um bagulho de madeira? Eu plantei três sapos de oak aqui em cima Oh, isso é bom Tem que reformar um pouco a minha casa também Tipo, fazer uma casa É, é que eu aproveitei Que eu consegui sair na frente de vocês Nossa, você deu sorte mesmo Não, mano Dei muita sorte, velho Encontrei os bagulhos na hora lá Tipo, tudo junto, véi Nossa, foi muito rápido E pior que a gente ficou perto do outro, né? Onde será que o delete ficou? Aham Não, faço ideia, mano Nem tô vendo ele aqui pelo perto Será que ele foi? Ah, por... morri Eu acho que alguém vai ter um desafio pra pagar, hein Cara, você caiu na lava, velho Na lava Até vem pra baixo Não vai demorar muito Eu achei seu baú Ah, tua casa tem um tapetinho na frente Coloquei o tapetinho pra saber Apu Fala, meu querido Te dou um diamante extra futuramente Se você me arrumar os itens pra eu mineralar rápido Vim até minha casa aqui, eu te consigo Assim, eu acho que me ultrapassa isso Mas eu vou quebrar o teu galho Ó, a regra era o seguinte Conseguir itens minerando, correto? Correto Os itens que você conseguiu, você conseguiu minerando Correto Então, não tô babuzando as regras O miserável é um gênio Ah, tá bom Ó, LG Eu tenho só uma picareta Uma tocha Um balde E uma espada Ah, você precisa de comida também, né? Sim, tem Eu não tenho madeira, velho Não tem mais madeira? Não, madeira eu não tenho, mano Deixa eu dar uma olhada aqui no meu baú Eu tenho um tronco só Dá pra fazer uma crafting table Quer? Calma Vamos conversar um pouco Na sua opinião Eu acredito que eu morri E se eu for ter que refazer tudo de novo do zero É dar muito trabalho Pegando de você uma ajuda até que ok Mas você acha que isso é justo com o Delete? Na sua opinião real e singela e honesta É, mano Eu acho que... Ah, tipo assim Se você parar pra analisar Meio que não é justo Porque você perdeu Porque você vacilou Então, é seu desmérito Você tem que ir atrás dos itens E conseguir tudo de novo Então, sabe o que eu vou fazer? Ah O Delete já ganhou Né? Não Ah, eu fiquei em último Eu vou ter que começar com picareta de pedra no próximo vídeo Depois a gente juntou seu diamante Vamos deixar o Delete lá todo, todo minerando E vamos fazer nossas casas aqui Olha que cara filantra, mano Não, mas daí é ruim, né? Ó, então, gente Aqui, ó Eu perdi Infelizmente Cara, apu Deixa eu te falar que eu nunca perco essas coisas, cara É bem de... Sério Uma vez o PKB chamou eu o Delete pra um vídeo Que era alguma coisa desse tipo assim Achou os diamantes Tinha que fazer uma lista de itens Tipo, tinha mesa de encanto Blá, blá, blá Um blá, blá, blá Era tudo coisa que precisava de muitos itens Que era muito complexo E tipo, você tinha que procurar bem Eu ganhei tão rápido Mas tão rápido Que na hora que eu comecei a brincar com os caras O PKB deletou o vídeo E não foi uma mensagem não Que isso aconteceu Eu sou bom com essas coisas Eu não dei sorte Ó, LG, mas olha aqui, mano Você tem bastante ferro, velho Dá pra você fazer a picareta e ir atrás Não, mas esses daqui são os meus... Ah, aí, ó Não dá mais Não, vamos esperar a gente chegar aqui Mas esses daqui são os do meu baú De antes de começar o vídeo Então eu acho que não era justo usar Tá, é, faz sentido Ah, mas eu acho que era mais justo Você pegar do seu baú Do que você pegar os meus, entendeu? Sim Ah, mas de qualquer forma eu perdi, né? Vamos ser honestos Eu perdi, por favor É, você perdeu LG, vem aqui, mano Dá uma olhada na beca Da minha humilde residência Olha isso O que que é beca? Beca é, tipo, style Ah, ok, ok, ok Tá bonito Eu tô apresentando a minha moradia Humilde e reformada Pra menina LG, Deletinho Vem aqui ver Cadê você, Deletinho? Vai perder aí, cadê você? Eu tô preso aqui numa caverna, velho Vai, apu Faz o seu trabalho, apu Faz o seu trabalho, Deletinho Ah, velho Onde é que você tá, Deletinho? Passa a coordenada Pera aí que tu... Ah, caiu o esqueleto aqui Virou trabalho do apu Ele me salvou também, Deletinho Salvei o nome de G agora, Delet, vai Ó, a coordenada minha é menos 320 Ok Ah, eu tô vendo ele aqui, eu tô vendo ele aqui, apu Tá vendo? Vou tentar subir pra cima Vem pra cá, vem pra cá Olha ali o nome dele ali embaixo, tá vendo? 23, é aqui, ó Ó, fica parado Você vai ver o nome dele ali, ó E se você subir, Delet, se você subir na coordenada que você me passou Você vai sair bem na água Sério? Então eu vou subir aqui Olha ali, apu, ele Ah, não, você tá pro outro lado Ah, é 23, não menos 23 Isso Deixa eu chegar aí, calma aí Vocês tão me vendo mesmo? Ah, eu tô vendo vocês ali, ó O nomezinho de vocês aí, ó Vou subir, tô subindo Nossa, eu tava bem embaixo de vocês, velho É, pô Todo mundo minerou aqui pertinho, mano A gente conseguiu diamante pertinho das nossas casas É, eu tava vendo aquela hora Eu tava quase minerando junto com o LG, velho Ô, ô, Delet Oi Você vai acreditar, você não vai acreditar, mano Mas eu encontrei uma veia com mais de 5 diamantes, velho Então, eu achei um Falei assim, mano, só falta ter mais de 5 Eu achei que tinha 3 só Não Eu achei que tinha 2 Pô, foi muito sortudo, né, mano Mano, eu vou morrer aqui Vou morrer Mano, se o Delet morrer, eu juro que eu volto atrás dos itens pra começar a fazer de novo Aí eu vou Dois coração, velho Dois coração, fica aí Ô, ô, Delet Mas diz aí, mano O que você acha? Menino LG Caiu na lava Perdeu todos os itens E não conseguiu pegar os diamantes Ele perdeu tudo Perdeu tudo Eu achei que o LG tinha guardado os itens suicidados pra tentar pegar recursos Não, não, não É noob mesmo, noob Ah, velho, isso acontece Nossa, olha isso, você viu? Tá, como é que a gente vai fazer, Delet Como é que a gente vai fazer, LG, sem os teus 5 diamantes? Eu busco em off depois Mas antes de tudo Vem a cá, vem a cá, vem a cá Delet Vai, vem pra cá, vai, vem Rodando com esse husky, mas Oi Tô indo, tô indo Tá aqui, ó, eu aqui, ó Cheguei Bom, eu queria lembrar o seguinte Como eu fui perdedor No desafio real, que é o do próximo vídeo Eu vou começar com uma picareta de pedra Apu, você foi o primeiro Parabéns Vou poder fazer uma Mas peraí No começo do vídeo A gente falou que quem ganhasse Ia ganhar um diamante Quem perdesse ia começar Quem perdesse ia começar com Cris de pedra No próximo episódio Foi o que eu falei E quem ganhou em segundo Ganhou o que? Nada? Ah, é Uma medalha de participação? Como que é o negócio aí? Tá bom Eu tenho um brand pra você Calma Fica aí, fica aí Não, tem Tem isso aqui Você vai ter Ah, eu acho justo Pô, o cara Pô Sabe o que é mais engraçado, Delet? O cara fez todo o desafio Bolou toda a estratégia E perdeu Verdade Achei que ia sair na frente Não Ó, vem a cá Mostra o meu Eu sou a tradição, Apu Vem a cá, vem a cá Dá um beijinho nessa planta aqui Dá um beijinho na planta Não, aqui Nessa daqui Nessa daqui Que tá no pote Por quê? Tomar uns burros mesmo Eu tô prêmido em segundo lugar Meu Deus Filha da mãe, velho Não é mentira aqui Ah, não tem espada Boa sorte, Delet Deixa ele, Apu Vai Bom, ó O desafio foi esse Eu achei muito divertido, mano Bom, gente Como vocês viram É, a sorte não tá pro meu lado Mas não tem problema Eu vou começar aqui agora Refazendo algumas coisas pequenas Porque eu não quero perder, né Tipo, não perder Mas eu preciso arrumar Eu sou obrigatório Eu arrumar pelo menos Cinco diamantes pro próximo vídeo Então Eu não tenho muito o que fazer Então O Apu vai me dar uma ajuda Eles estão finalizando o vídeo dele Então ele vai aparecer aqui comigo Eu vou pegar um pouco de madeira Fazer as coisas aqui Pra ter minhas ferramentas E dar uma arrumadinha na minha casa E nesse meio tempo também Eu vou atrás dos diamantes Então vai ter mais vídeos pra vocês Vou ter Eu perdi a competição Mas pelo menos vai ter um vídeo grandão pra vocês Ai, que legal Todo mundo ganha E aproveitando aí Comentem o que vocês estão achando dessa série Vocês estão gostando Como que tá sendo aí pra vocês Fiquei sabendo Eu deixei lá Como eu também não vou poder utilizar Me segue aqui Me segue Vem cá Eu não vou poder utilizar Então me segue aqui Galera Eu quero que vocês conheçam A minha caverna O meu buraco Galera Galera que é membro Fica de olho na comunidade do canal Porque essa semana Eu vou estar fazendo uma live aqui Pros membros Então virar membro Se você não é membro E se você é membro Fica de olho na comunidade do canal Lembrando que dá pra ser membro A partir de 2 reais Que é muito baratinho E se você for muito humilde E tiver dinheiro Você pode virar membro Ferro ou outro tipo Que é um pouquinho mais caro Só que continua me ajudando muito Enfim Queria mandar um sobe Pro Nova Geração Pro Denube Pro Paulinho Gamer Pro Alejandro Barret Você é do seu nome Pro Dino Notoriais Pro Yurizinho12.0 Pro Carlos Pro SedeDZM Pro Matt Trot Talks Acho que é Talks Canal dos Primos Seu nome é muito grande Então dá pra colocar tudo E pro Jovem Que é membro há 3 meses Valeu Jovem Brincadão de verdade mesmo mano Sempre vejo aí você No bagulho de membro Comentando nos vídeos mano É noite Pro Os Bad Boys Que também virou membro Então ó Muito obrigado a todo mundo aí E quem não é membro Vira membro aí pô Na parte dos inscritos Eu queria mandar um sobe Pro Idinei Pro Renato Alves Pro Renato Alves Pro Felipe Reis Pro Loucos por Games Pro Pedro Enzo Pro João Toblo Pro Acel Batista Pro Guerreiro Top Pro Flo Por Acho que é Por Pro Felipe Santos TV Pra Yasmin Craft E pro Marcos Player Muito obrigado a todo mundo Que é inscrito E comenta alguma coisa Muito legal nesse vídeo E manda um canal Pra algum amigo Que é muito importante Bom os dois foram me ajudar Como vocês viram né Eu morri de novo Mas eles pegaram aqui E eles tem mimos Pra me dar né pessoal Me dêem Vai Fica imaginando Imagina se eles tivessem pedido Pra ele Ó Os diamantes Tá incoordenado a tal Ele ia pegar o diamante E ia morrer de novo Com o diamante Ia morrer de novo Com o diamante Meu Deus Ó eu pedi ferro também Eu pedi ferro hein Olha que audácia A gente tem que pegar O nosso diamante A gente tem que pegar Os desse Filantra Porque o rapaz Não tem capacidade Pra isso Eu prometo É uma dívida Que eu vou pagar Eu acho que é justo Você falar que não consegue Eu acho que é justo Ele lançar na boca Da garrafa aqui Eu não consigo Não não Mas olha aqui Eu prometo Pode pegar um livrinho Do Minecraft Um papel Um item renomear Mas pode anotar Eu vou dar 10 diamantes Pra cada um dos dois Como pagamento Mentira Bom De qualquer forma Gente Agora eu tenho todos os itens Que eu precisava Os meninos me ajudaram muito Eu vou deixar aqui Esquentando a comida Aqui os fezes Vou fazer minhas ferramentas Pra me preparar Pro episódio da competição Porque né Tô sendo um pouco ajudado Então vai né E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Beijo com vocês no próximo É nóis Falou Passa no canal do menino E vai Não Não é falou Você sabe O Delec sabe Qual que é Vai Oba Oba Faz a mesma Oba Oba Oba